Bora, Roma! Bora, cara! Vai, que delícia, meu Deus! Agora a gente vai meter um pau neles. Agora vai ganhar. Agora é vingança. Estava tomando um pau desses caras aqui danados, velho. Cada um ganhou uma, né? É! Um a um. Só que eu não consegui gravar essa... Vai, Roma! Chuta, Roma! Chuta aqui de uma! Chuta aqui de uma, irmão! Ai, quase que eles entregarem. Ai, filha da stealth! Caralho! Estou na ca... Estou de cabeça abaixo aqui. Caralho! Ei, tu deu merda! Ai, meu Deus! Agora! Agora é hora! Agora é hora! Vambora! Olha o lançamento! Lançou! Tabelou! Esperou! E... Bateu pro gol! Ui! Tirou de novo, stealth! Tirou! Meu Deus, errei! Ai, cara! Que parou o gol de cara, não! De novo, não! Destrói tudo primeiro aqui pra ele! Boa, Roma! Boa, boa! Boa, boa! Boa, Roma! Olha! Olha, cara! Chuta pra frente! Meu Deus! Calma aí que embolou aqui! Vamos lá que eu te ajudo! Vamos lá que eu te ajudo! Fiz merda! Fiz merda, cara! Pega a bola aí! Ui! Meu Deus do céu! Salvamos na cagada! Boa! 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 Boa pra frente! Boa pra frente! Vambora! Olha! Olha o gol! Olha o gol entrando, hein! Olha o gol entrando, Roma! É golaço! Porra! Ai, que delícia de gol, cara! Que delícia, meu Deus! Olha! Que lindo! Que lindo a Trivela! Trivela! Trivela de três rodas! Olha o chute pro gol! Ah, não! Foi muito longe! Deixa a bola bater! Vai subir! Vai descer! Já cabecei agora assim, ó! Ai! Foi de bunda! Foi quase! Vai Roma completa com gasolina! Ah, deu lag! Deu lag na hora, cara! Deu lag na hora, cara! Deu lag na hora! Nossa, mano! Caralho! Fiz na gol! Não! Puta! Ai, que merda! Da hora, cara! Travou, mano! Deu lag muito bruto aqui! Ah, mano! Esse jogo é muito divertido, cara! Pô, Tic, mostraram o replay de você juntando pro gol, cara! Porra, cara! Mas ficou... Foi engraçado! Quase ia ser um gol lindo se tu fizesse! Olha! Estão perigosos agora, hein! Estão perigosos agora! Chuta pra frente! Bora, Roma! Travou o controle! Travou o controle, meu Deus do céu! Estou sozinho aqui! Estravou! Estravou, que bom! Hora do gol! Hora do gol! Golaço! É aí, meu jogo! Tá quase o Romário já! É o Romário de quatro rodas! É o Romário de quatro! É o Romário de quatro! Vai, cara! Quem é que tu na frente? Vai lá, vai lá, vai lá! Bora! Volta aí! Vou pegar por baixo a bola agora! Por baixo pra ir por cima! Quase! Tem vezes que os caras pulam! Aí você pega por baixo a bola vai... Ui! Escapei o chute! Tiro não, né? Tanto jogo de tiro! A gente fala até errado! Vamos pra cima! Chutou! A tabela lá e voa! Temo! 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 Chutou! A tabela! A tabelinha! Vai voltar a tabelinha agora pra você, hein! Ah! Filha da puta! Tirou! Bora romper essa bola! De merda, mano! De boa! De boa! Tô me tirando! Tô me tirando! Stealth passou! Ai! Chutou na bunda! Fui eu! Vou tirar essa bola aqui agora! Tirão! Clear ball! Clear ball! Vamos pra cima! Vamos com tudo! Olha o gol! Olha o gol! Tirou! Safado! Tá apertado essa partida, hein! Vou lá em cima buscar! Vou lá em cima buscar! Ui! Quase que eu busquei em cima! Roma tá contigo aí! Só pega! Só pega! Sai na frente aí! E o cara deu um... Nossa! Que loucura aqui! Olha ali, cara! Pois é, cara! Peguei por detrás dele, ele até gostou! Ah! Vou tirar! Vou tirar! Ui! Não! Não, Roma! Tira! Merda! Merda, cara! Nossa, cara! Dá pra ver? Olha isso! Nossa! É difícil, cara! É difícil! Não vai fazer o gol! Quem vai fazer é você! Vambora! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Tocou! Primeiro toque foi nosso, mas voltou pra baixo! Vamos pegar por cima aqui! Ai! Vamos pegar por cima, pegar por trás, pegar na frente! Vamos tirar a bola! Ai, meu Deus do céu! Jesus! Bom, tirou! Pirei, mano! Boa! Roma nova! Goleiro! Julio! Vamos, Roma! Vamos levar pra frente! Opa! 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 Vamos levar! Tá, beleza! Vamo aê! Ui! Safado! Chuta que é a Makuma! Chuta que é a Makuma, Roma! Ai, meu Deus! Ai, cara! Terguei o time da bola aqui! Puta que pariu! Steph bateu! Pertão! Tocou! Descabelou ali! Ele bateu de cabeça de novo! T Already da na... As vezes... As vezes quando você ta de bunda dá certo, né? É, cara! Nem sempre dá certo! Nem sempre! Tem cara que só da de bunda, cara! Já vi vários tringuê aqui de bunda. Aqui, direto! Ah, não, não, essa bola é perigosa demais. Opa, tá ali o Roma pra tirar. Foi o Epic Save, cara, Epic Save. Epic Save foi mesmo, cara, porque essa bola aí é aquela bola mais perigosa do jogo. Ah, não, tipo essa. Puta que pariu. Tipo essa, nossa. Não, sai, Kiwi. Boa, Roma. Boa, Roma. Faz o gol, Roma. Faz o gol, Roma. Faz o gol, Roma. Acho que é tua, Roma. É o pick save do safado. Ai, meu Deus do céu, Jesus. Jesus, não. Ah, caralho, cara. 4x2 pros caras, filhas da puta. Vamos ter que ter revanche pros caras, hein. Você me cataputou, cara, pra salvar o jogo. Não deu tempo. Que loucura, cara. Tô jogando um pouquinho. Vai. Deixa ali, deixa aí. Vai, 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 vai. Opa, sobrou. Ai, cara, essa bola aí. Não, não. Uh, capô. Bora, Roma. Vamos pra cima, Roma. Vamos pra cima, Roma. Chutou, tabelou. Vai pra área, Roma. Vai pra área que dá, hein. Ah, filha da... Olha os gols do cara no final. Olha os gols do cara no final. Roma tá ali. Tá farel, cara. Tá farel. Tá farel. Tá farel. Uh, cabuljo. Mais uma partida, cara. Vamos ver se eles querem fazer revanche. Vamos embora. Vamos pôr eles, cara. Tem um Blackout Flames bizarro aqui. Vou dar um Red aqui pros cara. Olha, eles querem de novo. Eles querem de novo. O cara tão... Tão achando que tão ganhando a gente, cara. Eles tão... Uma... Uma entrada. Uma comparação aqui, né? É só. Vai, Roma. Vai que atua, Roma. Vai que atua, Roma. Vai, cara. Meu Deus. Olha, olha que bola, olha que bola, olha que bola, Roma. Que golaço do... Eu cruzei, me cabecei, fanguinho. Que golaço, Roma. Olha isso, que loucura. Nossa. Pelo amor. Que golaço. Que golaço do Roma. Batei no gameplay o volume do... Não, tarinha. Aí não, velho. Porra, cara. Eu tava mexendo na configuração, caralho. Porra, eu achei que tava no tempo de replay ainda. Nossa. Caralho. Vamos virar essa porra, cara. Nossa, ele mole demais agora aqui. A gente é BR nessa porra, cara. A gente é BR nessa porra. Cluvi a porra toda aqui agora. Meu carro voa muito, cara. Vai ver ali. Boa, Roma. Boa, Roma. Só vai, só vai. É gol. É gol, é gol, é gol. Que isso, cara. Que entrosamento. Que entrosamento. Que entrosamento. Que entrosamento. Agora eu vou baixar os outros. Pá, pá, pá. O ambiente volume tá alto demais. Aí eu não tava nem te ouvindo as vezes. Boa. Bora. Olha, vamos chutar, vamos chutar. Hum. Quando o carro vem naquela de lado, é bem mais rápido de chegar. Vai chegar, né? É. Chutando pra frente. Ah, vai ser gol, vai ser gol, vai ser gol. Vai ser gol, vai ser gol. É gol rápido, é gol rápido. Nossa, cara, o que é isso? Meu nome de Deus. Que loucura, cara. Olha isso, foi do meio de campo. Quando você dá essa sprint, cara, não tem quem segure. Com a bola reta. Imaginidade. Pai, a monta a diferença, cara, o... O torno, cara. Bala você. Ui! Caralho, acabei de ser a bola dos caras que chutaram o primeiro. Provincial, cara, porque a bola é vindo gol. Vamos ver. O... O Stel, que safado. Chuta essa macumba. Ah, não, fiz merda, cara. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Pera aí, pera aí, que foi só um erro de percurso, cara. Normal, normal, acontece, cara. Faz parte. Vai, Roma. Vai que atua. Sou eu, sou eu, sou eu. Tombele. Sou eu. Chutou pro gol. Que lindo o golaço. Que lindo. Nossa, olha esse replay. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Nossa. Que lindo. Que... Que tiro liro. Que gol liro. Vou lá, vou lá, vou lá. Boa. Ih, mano. Aí deu ruim aqui agora, hein. Já vai que eu tô voltando. Vai, só vai, cara. Ih, só vai. Gol. Golaço, 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 golaço. Nossa, cara. Vocês estão jogando muito, cara. Nossa, olha isso. Eu sou o Cristiano porque não é o Ronaldo, cara. Eu sou o Cristiano porque é o Ronaldo. Na verdade, tá muito frenético, cara. Tá ótimo, Cris. Batendo no chapeuzinho do macaquinho do Aladdin, né? Aquele chapeuzinho. Cara, tá ligado, né? Ui, meu Deus. A bola vai botar. Tá administrada, hein, cara. 5x2, hein. Tá de boa, hein. Na outra, tava tomando uma costa. Tem. Ai, puta. Centralizou, mas a bola voltou pra trás. Que bizarro. Ih, mas não é bom. Chutou, chutou, chutou. Ai, meu Deus. Jesus. Voltou, voltou, voltou. Vou pegar um gás aqui. Acabou. Acabou, voltou. É minha. Ih, não. É minha, não. É sua, é sua, é sua, é sua. Ui, meu Deus. Chutou. Ah, do caralho. Meu Deus. Eu sabia que ele ia fazer isso, cara. Por isso que eu fui pra longe. Ai, meu Deus. Dominando. Dominando. Ai, meu Deus. Que porrada. Vai, Roma. É que é tua, Roma. Ah. Porra, mano. O bagulho do forgão aqui. Os caras do forgão estão... Ah, Roma. Vai, Roma. Vai, Roma. Os caras estão usando biodiesel aqui. Em vez de gasolina nessa porra, hein. Olha. Botei pra trás. Tabelou. Cruzou pra grande área. Tira, Roma. Tira essa porra. Serrou. Serrou nada, Roma. Agora é bem a vez do gol, Roma. É a vez do gol, Roma. Ah, tirou. Vai, Roma. Segura aí. Vou cruzar. Vou cruzar, nego. Ah, tirou. Nossa, cara. Que loucura é aquela? Ah, safados. Vamos pegar pra cima. Puxa. Acabou. Acabou o chute. O Stealth tá vindo ali, hein. O Stealth é perigoso. Vai. Deixar ele dar o forte primeiro. Vou dar o surprise. Motherfucker. Toca nele, ó. Boa, Roma. Boa, Roma. Boa, Roma. Vamos lá. Dorme longe. Opa. Kiwi. Kiwi. Kiwi meteu. Meu Deus. Olha aqui. Meu carro onde foi parar? Que loucura, cara. Chuta pra frente. Clear ball. Clear ball. Vamos pra frente, Roma. Olha com essa... Chutão. Bateu. É gol, hein. É gol, hein. É gol, hein. Ui. Golasso! Que lindo, cara. Bicho piruleta, cara. Piruleta, que porra. Tum, 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 tum. Quicou. Voltou, quicou. Entrou. Que lindo. Piruleta, cara. Que piruliro. Vai lá, vai lá, vai lá pra você. First search. First search. É minha, cara. Pofa, mal achei. Não é minha não, cara. Ah, meu Deus. O cara... O cara tá aqui... Dividindo. Meu Deus. Opa, que bicicleta! Foi bicicleta, né? Foi tirona agora. Ó, vai bater aqui, vai bater, ó. Aqui, bateu. E é minha, a sobra. A sobra é minha. Ai, caralho! É minha, cara. Ai, meu Deus do céu. Ai, cacete. Vai, rola. Ih, mano, balão aí, balão aí, balão aí. Ô, meu Deus do céu, que domínio. Brincou, brincou, brincou. Chuta. Chuta essa macumba, vai. Vem, stealth. Chuta pra mim. Ai, capei o tiro. Boa, soma. Eu tô aqui, ó. Eu sou a sobra. Você é minha sombra, Roma. Vai. Já carreguei já tudo, filho. Já carreguei. Agora, gol. Vai, faz então. Ai, vai fazer. Eu deixei pra você, cara. Olha aqui, filha da puta. Um minuto faltando. Ai, caralho. A bala flam é muito lá em cima. É minha, então. Nossa, cara. Vamos levar, vou levar, vou levar. Só vai. Só vai pros caquetas atrás de você. Ei, vocês me explodiram, cara. Explodiram? Beleza. De boa, de boa, de boa. Voltei. Bora, Roma. Tira essa porra, Roma. É minha, cara. Boa. É minha, cara. Ah, o caralho. O cara passou por cima de você capotando. Deixa comigo. Ai, vai se dar, vai se dar, vai se dar. Ah, stealth. Esse cara tá sempre roubando as bolas altas. Tá sempre roubando por trás, stealth. Ui, que lindo. Vamos, Roma. Olha a sobra da bola. Olha a sobra da bola. Olha a sobra da bola. Bateu, cara. Bateu. Ui, meu Deus do céu. Tomamos, mano. Tomamos no final. Não, cara. E, porra, você dá três. Tá administravel. Tamo ganhando. Tá, faltando nada. Olha o stealth. Sempre roubando a bola aérea. Esse cara falando. Ele cabeceia todas. Ele chega por trás, dando cabeçada. Nove. Oito segundos pra acabar. Bora pra frente. Vou pular. Deu só uma solada na bola aqui. É gol, cara. É gol, cara. É gol, cara. Que lindo. Que gol lindo no final. Meu Deus. Fechando com chave de ouro. Olha que loucura essa, cara. Essa duva tá boa, hein. Opa. De meio do campo foi long gol, porque isso aí ia dar long gol. Long shot. Nossa, que loucura de gol, hein. Que lindo, cara. Agora é só sentar no gramado e relaxar. É isso aí. É isso aí. Sentou, relaxou. Na bicicletinha final. Nossa, cara. Winner, winner, chicken dinner. Ah, moleque. Hot the cows, cacete, equate, agulha. Bom, pelo menos a gente... Tá ok. Tá empatado, então? Ganhamos. Os caras saíram. Ganhamos. Os caras não quiseram mais... Arregaram, cara. Arregaram. Arregou. Arregou. Então tá de boa. Garoto. Falou, Roma. Valeu, dois jovens, hein. Vamos fazer mais uma daqui a pouco. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal pra continuar acompanhando a série de Rocket League e outros jogos que vêm por aí. Muito obrigado e um forte abraço. Dessa vez é Rocket League. Eu tô trazendo pro canal e espero que vocês gostem, galera. É um jogo novo, estilo arcade, misturado entre futebol e carro. Um avança, o outro fica mais recuado. O outro bota mais pra frente. O outro chega por trás. Vamos lá, galera. É um jogo muito simples. Você tem que correr, bater na bola e fazer gol. É basicamente isso. Vamos lá. Você pula. O carro pula e sai foguete da bunda dele. Uh, quase cabecei. Cabeça da bola. Vamos pra frente. Olha aí, é o gol agora, é o gol agora, hein. É o gol agora, hein. É o gol agora, hein. Ui, dá trave. Caralho. Vamos levar. Pra cima. Opa, opa, que golaço. Vamos fazer gol nessa porra. E o gol nessas partidas que duram 5 minutos. Eles não bateram na bola. Eles não bateram na bola. Eu vou fazer gol. Eles deram mole, cara. Olha isso, velho. E aí, eu vou fazer gol.